Fala rapaziada, Pedro Torres aqui trazendo mais uma dica, mais um vídeo bacana. Então se já gostou desse tema já deixa aquele like, se você é novo por aqui já se inscreve no canal e vamos pra cima. Tô trazendo aqui pra vocês a nova iluminação da Fiorino, tanto da parte da cabine quanto da parte da caçamba que eu vou mostrar já já pra vocês. Iluminação de fácil instalação, sem fiação, simples e prático, entendeu? Então fica até o final que eu vou dar as dicas pra vocês. Aí gente, ó, isso aqui vai ser pra caçamba, iluminar em LED, ó, funciona a pilha, essa aqui, ó. Eu já inseri a pilha, ó como é que funciona, ó. E com a fita, né, com a fita duplex, fita banana, eu vou instalar aqui, ó. Fazer a instalação aqui, vai ficar nessa posição. Tá vendo? Agora tá de dia, depois eu vou mostrar como é que vai ficar a noite pra vocês, então fica até o final do vídeo. E vou mostrar também como é que ficou na caçamba. Eu fiz a instalação na caçamba, só que essa é uma lâmpada redonda que é por touch, pra acender e apagar, igual essa, ó. Passou o dedo, apagou, passou o dedo, acendeu. Passou o dedo, apagou, passou o dedo, acendeu. Simples, prático, entendeu. Pra você trocar a pilha, depois de colado, você só arrasta aqui, ó. Passou, não precisa trocar a pilha. Arrastou aqui, ó, abriu, ó. Arrastou a pilha. Arrastou aqui, ó, abriu, ó. Tira, desce, isso aqui vai tá colado aqui, né. Tirou, arrastou, vai trocar a pilha aqui, ó. Depois só conectar. Você não precisa descolar pra botar a pilha, entende? E é simples, é uma pilha que vai durar. É pilha normal, né, pode verificar aqui, ó. Pilha AA, aquela padrão normal. 3 e 3. E que vai durar, isso aqui vai ficar apagado a maior parte do tempo, entendeu. Você vai até esquecer de trocar. Simples, prático, barato. Vou deixar no final do vídeo que valores, tanto dessa quanto da caçamba. Então, fica atento nessa dica. Vou mostrar pra vocês aqui na caçamba como é que ficou e qual lâmpada de LED eu coloquei. Mesmo esquema da frente, só que essa é redonda, vamos ver. Olha aqui, primeiro botei uma aqui e a outra aqui. Mesma coisa, eu colei com a fita dupla face pra tirar. Só você girar aqui, ó. Tirou, trocou a pilha, 3 pilhas. Essa aqui é palito. Colocou, girou, fixou. Entendeu? Simples, touch, passa o dedo, acende. Passa a mão, apaga. Passa o dedo, acende. Passa a mão, o dedo, a mão, aqui. Nada de clique. Simples, fácil, tanto aqui quanto aqui. Facilita a vida, entendeu? Não precisa de puxar fiação, nada disso. Ilumina muito bem a noite. E assim que anoitecer, eu vou voltar aqui e vou mostrar pra vocês como é que fica a noite. Tanto a caçamba, quanto a cabine com o já colado, tudo bonitinho. Três horas depois. Aí, gente, voltando aqui, ó. Luz lá, já colada. Tá vendo? A iluminação que fica. Padrão. Não incomoda. Aí você vem aqui, ó. Tá até pra gravar assim agora, tá vendo? Então, é isso. Vou mostrar na caçamba como é que fica. E depois eu vou falar valores. Tanto dessa daqui, que é em formato de régua, né? Quanto a redonda lá da caçamba. Olha a iluminação que fica do lado de dentro. Eu não tenho isso filme no carro. Ó. Ela acesa, uma outra iluminação. Você não vai andar com isso aceso, óbvio, né? Mas caso precise acender ou passar uma blitz, alguma coisa do tipo, assim. Se quiser procurar alguma coisa no carro, ó. Fica bem claro, bem nítido. Tá vendo? Olha aí. Ó a da caçamba. Tá vendo? Uma. E a outra aqui, óbvio. Fica assim, ó. Bem iluminada. Vou abrir aqui pra vocês verem. Não repara uma bagunça, não. As mantas, o carrinho ali. Olha como é que fica a iluminação. Simples, prático, sem fiação. Entendeu? Veio aqui, apagou. Tá vendo o formato dela? Assim deu. E aí, gostaram? Vou falar valores agora. Ó, gente. Essa aqui é aquela que fica na caçamba, tá vendo? Tem até duas aqui sobrando. Essa aqui eu comprei na empresa do meu irmão, que eles fornecem materiais dessa empresa, da GE, entendeu? Eu comprei. Paguei 20 reais nessa aqui. Teve um preço promocional lá. Paguei 20 reais. Tá vendo? Aí comprei duas. Essa aqui eu vou deixar guardada pra futuramente se precisar pra alguma outra coisa. E essa aqui é só a caixa vazia que eu coloquei agora lá na cabine. Tá vendo? Ó, de LED. Essa aqui eu paguei 40 reais. Ó, funciona a pilha sem necessidade de fios. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, eu espero que você tenha gostado dessa dica. Já deixa o like pra fortalecer. Se você é novo, já se inscreve no canal, que sempre tem vídeos como esse aqui. Beleza? Tamo junto e até o próximo. Tchau. 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 Obrigado.